E aí E aí E aí E aí Pou, 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 daí Não é? Manda vim, manda vim Alisson, me fala, e como que a gente inicia uma gravação? Fala galera, beleza? Quem tá falando com... Comprei mais uma vez Uh, toma esse choque aí no popote Faz de novo pra minha intro aí, porque cortou Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Vida Real Porra, mas é Rainbow Six Ah tá, é Rival 6 É Rainbow Six O Capcom tá colocando Amadilha ali em cima Amadilha não Ah véi, ela viu mano Ô caveira cachorra Faltam 5 segundos Até ele apresentaria Mas os meus sócios não curtem Quando tava estranha Cuidado aí que eu não quero morrer pra spawn Ela vem quebrando aqui Ah, caveira Mata Não, tô falando aqui ó Tô matando ela Vamos Goku, tô contigo Goku Comigo? Atrás do seu popote Ui Vai com calma aí Relaxo Tem bandit ali, tira o bandit Tô tirando, tô tirando Tô tirando Posso? Posso? Pode, pode, pode Pera aí, aí Pera aí, que tem um aqui ó Tem um aqui ó Atrás do... Pera aí que eu tenho aí Se tiver jaga... Ah, não tem jaga Aqui ó, aqui ó Vara aqui, vara aqui ó Vara aqui não, onde eu marquei aqui ó Não, onde eu marquei aqui ó Não tem como varar não Não tem como varar não Mas era pro outro varar, véi Pro... Pra quem tá em cima atirando Tá bala Pô, mas a Ribana abriu ali Doido, hein É pra ter uma visãozinha Tá aí, como que nós entra, Ribana? Só pra achar É container, porra Ó, caiu Caiu, tava ali dentro O... O... Homem Aranha Que é o Eko Porra, Caveira Vem, Caveira Eu matei a Caveira ali no SUS Fui quebrar a porta e ela veio Idiado Eu sa... Eu falei O Kepka tá colocando a armadilha em cima Caralho, eu não vi ele colocando essa armadilha Peguei Boa Seu grosso Vambora, vambora Atira não, filha da mãe Calma, calma, time Tá onde, tá onde? Não sei Ah, caiu no Kepka, mano Relaxa, filho Já levei, porra Falei do Duke E ele ainda caiu no Kepka também, velho Falou do Duke Caiu no Kepka também É que eu vou embarazado, mano Mas boa, time O carinha me deu um tiro O cara do amigo Eu tava entrando no objetivo O cara me deu um tiro Ô, tadinho de... Ô, tadinho de... Ô, RT só pega o Jagger Por isso que eu tô jogando mal Porque eu não tô indo de Jagger Ah, o cara pegou o Bench Ah, o cara pegou o Bench Eu vou pegar a... Não, eu vou com a Caveira Eu vou com a Caveira Eu pego o... Ah Eu já peguei ela Então vai então de Caveira Então, Lazarinho Eu jogo bem com a arma dela também Ui... Concordi, me ajuda a chegar a 200 inscritos Galera, vocês vão falar o papo reto O papo reto, galera O negócio é o seguinte Não adianta vocês ficarem vindo em live Tipo, beleza, a gente quer ajudar Só que não adianta a gente ficar Tipo, vindo em uma live E falar, divulga meu canal Não sei o que, não sei o que Não é assim A galera pode até ir lá visitar seu canal Mas se não tiver conteúdo Não vai se inscrever, entendeu? Eu penso assim Se eu tô não assistindo a live do cara O cara fala Ó, passa no canal e tal Se não tiver conteúdo Eu não vou me inscrever, entendeu? Pois é, man Vocês tem que ter um conteúdo Antes de pedir pro pessoal se inscrever Sacou? Véio, ontem eu... Eu tô levantando aqui Ontem eu ri demais Na hora que a gente tá gravando Vídeo do crime, mano Que hora? Na hora que a gente tá gravando Vídeo do crime Puta que pariu, mano Ontem eu... Tá pra ralar cenoura? Cadê ele? Tá mirando em mim? Porra, mano Levanta a mão pra cima com a AK Ah, ali foi foda Só mais 5 segundos Oi, oi E o Alan lá, todo poderoso O sapão tá aberto O sapão? O sapão, é Essa arma da caveira aqui é doidona, véi Por que o Peru tá de olho na parede? Peru, abre aqui pra mim, porra Aonde? Aí, ó Onde você tá Não se prenda É o cara... Não Valeu Cadê esses caras, hein? Aqui Porta principal Porta principal Abriu aqui Destruiu o carrinho da Twitch já Aqui tem, ó Aqui dentro aqui tem Tem, tem, tem Porque ele tá atirando em mim Cargou a granada Aonde é RD? Aí deu, vou fazer uma ligaçãozinha lá Fiz uma ligação lá Ele dronou lá Sim Relaxa, Peru Tô mirando aqui, tô mirando aqui, Isaac Beleza Tô com o pixel melhor Se entrar, você abri Cadê esse cara, mano? Do pixel, do pixel Só vai tomar do pixel que eu fiz pra você Vai tomar do pixel que eu fiz pra você Boa, Peru É ele que tá atirando? Não, é outro Ah, mano Calma Nossa, eu tô com um de vida, Isaac Batatei muito aqui, mano Você matou a Twitch? Você tá de... Matei o Thermite Você tá de... Tô de colete Tô de colete Tô de colete Vem pra cá Tô de colete Peru, peru, janela Tô de colete Tô de colete Nasce daí Ixi, mais doido do que... Aí Corre, fi Ó Tá em cima, tá em cima o outro Ó, tá protegendo, ó Peguei Peguei Tem que entrar, tem que entrar Vai proteger, tem que entrar Ah, o RD me derrubou Ah, mano Eu tava trocando Nossa, boa Eu tava trocando É porque eu ia dar uma volta nele ali Eu vi Eu errei Um nove de vida Caraca, ele ainda conseguiu matar ainda, mano Foi Velho, eu batatei muito, mano Batatei muito, tá ligado? Galera, falta oitenta likes lá na live do RD, hein? É nóis Oitentinha pra começar com mil E dropa o like aqui também, galera Dropa o like aqui também, mano Só vamos Quantos likes tamo aqui? Tamo com setecentos já, hein? Aí, ó Será que a gente pega mil até o final? Não, a gente tem mais uma hora e dez, hein? Quatorze horas e um minuto já vai tá começando a live do RD, hein? Tá louco, tio Lembrando que o meu canal da Twitch tá aqui na descrição Vai ser aquele esquema Eu ainda vou gravar uma semana ainda falando aí do futuro do canal, beleza? Futuro do canal, como é que vai ser aí as novas coisas Eu já comecei a postar dois vídeos por dia Comecei ontem, beleza? Só de sábado e domingo que não vai ter Porque sábado e domingo é live E só no sábado é um vídeo às seis horas Ah, gostou, gostou? Twitch TV Sua live que considera você Hey, você! É você mesmo aí que está sentado no sofá Está cansado de ficar sem fazer nada? Está cansado de ficar apertando o botão do seu controle E não tem nada para assistir? Então se inscreva já na Twitch TV E encontre vários canais para você É isso aí, Twitch TV Um agrado a você É isso, moleque Ah, ele tá passando mais de... Não, pô, é propagandazinha aqui Ele fica assim, ó Twitch TV É uma cabra, sei lá que foi, galera Parece uma cabra Calma, galera, calma, calma, galera Estou passando Porra, meu, o cara abriu um pixel Vai deixar, Alisson, estou com a mira aqui Oi Tô mirando aqui de trás Mesmo assim, velho Não confio em você Ah, tá Tô zoando Não, então morre aí também, vacilão Mas na real eu não confio nem não, tá ligado? Pera aí que eu estou destruindo os Capcom Destruir mais um Capcom Foi mal Aqui, destruir Foi mal o cabelo Destruir Ai, o frame abaixou aqui agora Destruir já, fi Já destruir, seu bosta Cadê, 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 cadê Não tem termite, porra Tem uns Sledge Pera aí, Fuzz, pera aí, Fuzz Pera aí, Fuzz Oh Dentro do quartinho aqui, ó Os dois Atividade inimiga, elimine a ameaça Boa, boa, time Boa, moleque De nada Agora, agora a gente embrazou, hein Aqui é só, não é Boa, time Boa, time Os caras chegam a chamar de hack, velho Tá parecendo o David, chorão O David denuncia todo mundo, mano É